A fiscalização do TCE pode ajudar o Paraná a recuperar 3 bilhões de reais. O presidente, Fábio Camargo, propôs que o tribunal fiscalize a administração judicial em processos de falência e recuperação de empresas. Ele alinhou essa ajuda com representantes da Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria da Fazenda. O TCE vai repassar 20 milhões de reais ao Estado. O dinheiro será empregado no enfrentamento da Covid e resulta da economia adotada pelo tribunal. Uma resolução com critérios para a fiscalização do transporte público será elaborada pelo TCE. O principal objetivo é evitar que os ônibus sejam um foco de contaminação pela Covid. O tribunal abriu processo sobre a vacinação indevida de políticos e enviou os dados apurados ao Ministério Público do Paraná. As justificativas apresentadas por prefeitos e vereadores que teriam furado a fila da vacinação contra o coronavírus não foram convincentes.